Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve no canal, tamo aí batendo na trave de 2.500 quando esse vídeo tá sendo gravado, então se você ainda não tá inscrito, se inscreve, garante aí essa sua inscrição pra receber notificação toda vez que tiver conteúdo, pra você me ajudar também a que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais gente possa conhecer o canal. Se você quiser me conhecer nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição pra você conferir. E se você quiser garantir conteúdos de forma antecipada todas as semanas, é muito simples. É só você entrar ou no meu Apoia-se ou no Clube de Membros aqui do YouTube. A partir de R$ 5,00 por mês, você garante conteúdos antecipados toda semana pra você ver de perto. Bom, meu povo, com muito atraso, porque foi uma coisa que eu quis fazer de uma vez só, vamos falar das três finais da São Paulo Futebol League. A SPFL teve seus três campeões, Série Prata, Série Uro e Série Diamante. Inclusive, confesso que o vídeo da Ouro e da Prata já estava gravado, mas foi gravado no Mudo. Então, tô refazendo esse vídeo agora também já incluindo o título do Rio Preto Violers, o tetracampeonato da equipe de São José do Rio Preto. Mas, vamos começar pela Série Prata. A equipe do Cannibals Futebol Americano venceu com a CIS Captains num jogo muito bom, 28x7, onde a equipe do Cannibals dominou o jogo. A verdade é essa. Eu acho que, no final das contas, a Série Prata foi muito justa na sua final. Eu acho que o Cannibals chegou encarando mais desafios, sendo mais testado e mais provado que é a equipe de Assis, e conseguiu mostrar muito dessa superioridade durante toda a partida. Eu acho que, no segundo tempo, o Assis se ajustou, conseguiu segurar um pouco mais o ataque do Cannibals, mas o Cannibals também já vinha com uma estratégia diferente, de, de repente, controlar para não sofrer turnovers, controlar para não deixar Assis crescer no jogo. Quando o Assis respondeu, no segundo tempo, o Cannibals devolveu o contact down na campanha seguinte e garantiu seu primeiro título com a equipe Full Pads, com a equipe equipada. O Cannibals, que era uma equipe já muito conhecida dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil, pelo flag football, garante também agora seu primeiro título no futebol americano. Então é uma conquista muito legal, um projeto que a gente viu crescer do ano passado para cá. Já gostava muito, achava que o Cannibals era uma boa aposta para essa edição e conseguiu vencer jogando bem. Teve ali o Menache, que abraçou a posição de quarterback, um cara que era receiver no flag e se destacou muito dentro da série prata. Para mim, foi o MVP da final e do campeonato. Um cara que cresceu durante o jogo, se arriscou e errou muito pouco. Foram poucas interceptações e poucas jogadas em que você achava que ele estava só se desfazendo da bola ou com decisões ruins e comandou um ataque que não era tão grande, mas que na final conseguiu jogar físico, conseguiu correr como quis, conseguiu passar bem a bola, dominou nas trincheiras também com a sua defesa e coroou esse título com uma grande vitória. Agora a equipe vai jogar a taça 9 de julho. Uma equipe que ia jogar a D3, mas optou por jogar a 9 de julho. Acho que dá para uma questão de gases e tudo mais. Acho que poderia ter sido interessante jogar a 9 de julho também, porque você encara alguns desafios já de série ouro, de outros estados com parâmetro diferente, mas vai aí para a competição da FFASP, vai encarar times até da série diamante, então vai ser um desafio para essa equipe do Kermos. Já o Assis, eu acho que a equipe acabou realmente sentindo o baque de ter encarado poucos desafios, desafios diferentes, por assim dizer. A equipe chegou à final jogando três vezes contra o mesmo time, a equipe de Avaré. A equipe de Avaré que inclusive tornou a vida de Assis cada vez mais difícil. E até depois do jogo, o time falou muito sobre não ter feito muitos planos de um jogo diferentes, porque encarou o mesmo adversário, então tinha que se manter no que funcionou e não conseguiu encaixar o seu jogo físico. De repente faltou encarar um outro adversário para ver que o time não estava nesse degrau de correr com a bola com tanta fisicalidade para depois mudar um pouco. Foi uma equipe que perdeu algumas oportunidades também em alguns drops e não conseguiu se estabelecer como um todo. A verdade é essa. Foi um jogo até bem tranquilo no aspecto de faltas, não acho que disciplinarmente foi um jogo muito complicado, que atrapalhou muito, mas foi um jogo abaixo da equipe que chegou na final, que brigou até o final e conseguiu um TD no quarto e último período, num belo passe do Thiago numa quarta descida. mas a equipe do Caneboos mereceu o título e para a Assis vem agora uma D3, um desafio interessante, vai encarar novas equipes, então vai ser muito bom para a equipe do interior paulista também. Indo agora para a série ouro, tivemos o título do Guaraz Fútbol Americano contra o Santo André Werewolves, 22 a 12, título mais que merecido para a equipe do Guaraz também, era o único invicto chegando na grande final, controlou muitas ações na primeira etapa, no segundo o jogo se complicou um pouco mais, a equipe começou a cometer erros que não estava cometendo antes, deu alguns tiros no próprio pé, uma coisa que eu martelei muito durante a série ouro inteira, acabou se concretizando na final, uma defesa que jogava muito no limite do físico e falta, e foi muito penalizada com falta, teve jogador injetado, deu muito campo curto ali para o primeiro TD do Werewolves, mas que no final das contas a defesa fez o que tinha que fazer também para ganhar o jogo, teve turnover na primeira etapa, que depois o ataque transformou em touchdown, e na segunda etapa também conseguiu fazer o Werewolves gastar muito tempo para pontuar, a equipe pagou muito para conseguir ter dois touchdowns no jogo, então a defesa do Guaraz aí termina a temporada com mais um jogo bom, e o ataque, não tem muito o que falar, foi um ataque que acho que encarou mais desafios do que no primeiro jogo, acho que a equipe de Santo André, principalmente no jogo terrestre, achou algumas formas de fechar mais buracos, de tentar evitar algumas grandes corridas que ainda aconteceram com o Marcílio, ainda aconteceram com o Michel, ainda aconteceram com o Felipe, mas o grande destaque foi o jogo aéreo, a equipe em terceiras descidas conseguiu duas bombas, com uma conexão do Marcílio Bagatim com o Mega, o receiver da equipe, não é o Victor Hugo Mega, mas é o apelido do recebedor da equipe do Guaraz, e também uma conexão com o Octávio, o outro recebedor que era talvez o principal alvo do Marcílio, durante toda a competição, e a equipe conseguiu se estabelecer bem, o Marcílio que para mim também acho que foi o MVP da Série Ouro, sei que é um pouco prática para a quarterbacks, mas realmente mereceu, foi um cara que conseguiu corrigir erros do primeiro jogo da temporada, que era de se arriscar demais, de de repente pendurar uma bola que não precisava pendurar, principalmente no final do jogo, acho que ele teve conexões em terceiras descidas muito importantes, correu quando precisou correr, e não comprometeu o jogo, não colocou o time em situações ruins. Para a equipe de Santo André, falando agora do time do Werewolves, foi um time que conseguiu, eu acho que equilibrar um pouco mais do que a gente tinha visto, quando encarou o Guaraz na fase de grupos, mas eu acho que o time chegou no limite, de onde dá para ser técnico sem ser físico, a equipe conseguiu compensar a falta de fisicalidade, principalmente na Soelle, com jogadores rápidos, com o quarterback que também gosta de correr com a bola em pouco espaço, com o jogo aéreo que conseguiu se encaixar muito em profundidade, muita bola pendurada e muita bola dividida, mas que chegou na final e encarou uma defesa que é muito física, que precisou, quando precisou encher a caixa, encheu a caixa, forçou a situação de terceira descida longa, forçou o Iago a tentar passes mais arriscados, ele acabou sendo punido com interceptação, e a defesa, por mais que tenha conseguido no jogo terrestre ajustar, deixar as situações mais complicadas, terceiras descidas longas, no jogo aéreo, deixou a desejar assim como no jogo da temporada regular, uma secundária que tem muita gente nova, muita gente que ainda está crescendo, mas que deixou alguns buracos bem grandes, cometeu erros que não poderia cometer, contra uma equipe que tem muita velocidade, um quarterback com um bom braço, mas, comparando com o ano passado, eu acho que é um saldo muito positivo, as duas equipes garantem o acesso à série Diamante, inclusive a gente já tem mais ou menos o desenho do que vai ser a série Diamante para as duas equipes ano que vem, considerando o que devem ser os dois grupos, e agora as duas equipes jogam no segundo semestre, o Guarazia jogar D2 desistiu para jogar a 9 de julho, assim como a equipe do Canibus, e o Air Wolves vai jogar o Brasileirão D3, onde tem uma primeira fase contra times de São Paulo, caso avance, tem aí jogos contra equipes do Paraná, uma equipe do Centro-Oeste que pode vir, da D2, enfim, vai ter vídeo aqui no canal inclusive para falar, tanto de 9 de julho, quanto dos Brasileirões como um todo, mas assim, foi uma boa final, acho que foi mais parelho até do que, talvez alguma galera projetava, até muito mais do que foi o primeiro jogo, mas a equipe do Guarazia, acho que controlou e mereceu o título da série Ouro. E para a gente fechar, já temos a nossa querida série Diamante, tivemos o tetracampeonato seguido do Rio Preto Wilders, 30x20 contra o Moura Lacerda Dragons, então assim, tivemos um baita jogo, inclusive agradecer todo mundo que participou com a gente lá na transmissão do Golinho Esportes, foi uma experiência muito legal, poder estar com tanta gente nova também, que às vezes nem sabia que existia FABR, mas estava com a gente lá na transmissão do Golinho, toda a galera que participou, e foi um grande jogo, foi um baita jogo, foi um jogaço, acho que mais uma vez o Dragons vendeu muito caro, esse título, bateu na trave mais uma vez, mas vendeu, vendeu e vendeu muito caro, é um começo de jogo em que os ataques sobressaíram muito, de repente a defesa do Dragons consegue uma parada, o time vira, aí o time abre duas posses, aí o Rio Preto Wilders encosta, aí o Rio Preto Wilders vira, e aí a defesa de Rio Preto faz o que fez durante os últimos dois anos, muda muito do primeiro para o segundo tempo, se no primeiro tempo o Dragons achou, achou e achou formas, no segundo Jonas, Xandão, toda a comissão técnica de Rio Preto achou formas de parar o sample, de parar o jogo terrestre, de evitar as jogadas em profundidade que puniram o time no começo do jogo, e com isso o ataque também conseguiu se soltar, o ataque conseguiu trabalhar muito bem, e fazer a equipe de Rio Preto virar, e garantir o seu quinto título paulista, o Rio Preto Wilders agora se iguala ao São Paulo Storm, como os maiores campeões estaduais de São Paulo. Do jogo, eu acho que a gente pode falar de vários personagens, que foram importantes, que foram grandes nessa final, o Daryl Sample, que para mim, minha opinião, foi o MVP do campeonato, eu acho que o que o Sample fez, foram mais de 20 touchdowns em seis jogos, correndo, passando, um cara que foi interceptado, eu acho que uma vez, durante toda a temporada, trouxe realmente uma cara muito diferente, para um ataque que sofreu muito sem um quarterback, principalmente no segundo semestre do ano passado, foi um cara que estendeu jogadas quando precisou estender, resolveu também quando precisou resolver, na final correu para dois touchdowns, passou para um touchdown, então foi um baita jogo, uma baita temporada do Daryl Sample, que está indo para o Japão agora, voltou para os Estados Unidos e vai para o Japão, falei com ele depois da final, mas, no segundo tempo, ele também não conseguiu achar soluções ali, para uma defesa de Rio Preto, que conseguiu melhorar na sua pressão, conseguiu melhorar na sua secundária, mais uma vez a gente viu o Thales tendo algumas jogadas como corner, também conseguindo forçar algumas paradas em situações cruciais, o Thales também aparecendo, depois como recebedor, com o touchdown que virou o jogo, e o jogo terrestre de Rio Preto, que foi dominante, a defesa do Dragons, teve algumas situações de parada, teve uma situação ou outra, em que evitou grandes ganhos, mas assim, Vini, Schock, Verlang, conseguiram correr muito bem com a bola, conseguiram trabalhar muito bem, também junto com esse ataque, o Igor Hogg apareceu muito bem, o Minitron também teve seus bons momentos, e a defesa do Vailers também, com, mais uma vez, com um ajuste muito grande do primeiro para o segundo tempo, que fez toda a diferença, e Divan, com uma baita partido, para mim, MVP da final, o Pavane também, com boas atuações ali, tanto no jogo aéreo, quanto na defesa terrestre, os 30 que parecia que estava em todas as jogadas também, e, acho que o Isaiah também, teve uma participação muito grande, dentro dessa defesa, o time que chegou para a final, sem o Bijan, o Bijan que, pelo que eu entendi, tinha outros compromissos, e o contrato dele, acho que acabou antes da final, então, ele acabou não jogando, o Sampa Bowl, acho que teve algum peso na defesa, talvez até no começo do jogo, ele poderia ter ajudado a dar uma acalmada, ele parecia ser um cara que conversava, bastante com o pessoal e tudo mais, mas, a defesa conseguiu se ajustar bem, achou formas, acho que, sem o Bijan no Azeia, foi obrigado a jogar um pouco mais, para o fundo do campo, e tirou, um pouco do aspecto, do que ele poderia fazer dentro da caixa, principalmente para o jogo terrestre, e para gerar essa pressão para o Sampa, mas foi uma defesa que cresceu, e jogou muita bola, conseguiu fazer o que tinha que fazer, Prime também, com um bom jogo, a secundária também teve seus momentos, na segunda etapa, com o Gelado, com o Daniel, enfim, é uma defesa que, mais uma vez, pode não ter, de repente, uma super estrela, mas que faz uma engrenagem girar, para todo mundo poder aparecer, segundo semestre, as duas equipes estão no Brasileirão D1, as duas equipes estão no mesmo grupo, então vai ser muito legal, a gente vai ter um grupo aí, com o Dragons, Violers, Rhinos, e o Gama, se eu não me engano, cada uma dessas equipes, vai jogar entre si, e vai ter um jogo, interconferência também, então vai ser muito legal, vai ser um desafio muito grande, as equipes que já se enfrentaram, no Brasileirão ano passado, teremos aí, logo na abertura, Rhinos e Violers, o Dragons abre contra o Gama, também no final de semana, do dia 28, então expectativa muito grande, para as duas equipes, para essa temporada, recados importantes, terá vídeo, sobre o novo americano, do Rio Preto Violers, o único que já está anunciado, entre aspas, e também sobre a situação, de quarterback do Dragons, esses dois vídeos, devem sair primeiro, para a galera do clube de membros, fechou? Bom meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você não está inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo, para que ele chegue até mais pessoas, se você quiser me seguir, nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, os links estão todos, aqui na descrição, e se você quiser, conteúdos antecipados, é muito simples, é só você ir lá, no meu após, ou no clube de membros, aqui do YouTube, que você recebe, conteúdos antecipados, todas as semanas, beleza? Tamo junto, e até a próxima!